Olá amados, como é bom ter vocês aqui comigo. Se você gostar desse vídeo, peço que dê o seu like e se inscreva no canal para que essas mensagens de amor, paz e luz se espalhem cada vez mais. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gratidão, namastê. Mensagem de Astar Cheran Saudações fraternas a todos os guerreiros que sabem o que fazer. Como já foi explicado em outras ocasiões, a Terra e todo esse sistema de evolução está passando pelas transformações necessárias, assim como todo o processo espiritual, pois tudo está sendo passado a limpo. Nessa oportunidade, desejo cumprimentá-los pela ousadia, pela coragem, pela perseverança e pela abertura de consciência, compreendendo este salto quântico que todo o universo tem necessidade de fazer. Nossos Deus, Pai, Deusa Mãe, sabem que o tempo está nos seus momentos finais e vocês precisam evoluir o mais que conseguirem para migrarem para outras dimensões mais elevadas. Este estágio foi proveitoso para alguns, que conseguiram se desprender dessa materialidade onde foram perseguidos e cruelmente vampirizados pela Matrix Escura. Verdadeira Carrasca, que hoje sabe que não tem volta e que vocês despertaram sem chance de voltarem a dormir. Prestem atenção, irmãos guerreiros. Voltamos a lhes pedir. Não cedam aos convites dos traidores da pátria. Não se envolvam com provocações, com agressões. Tenham foco naquilo que os levaram para as ruas, pois este é o caminho. Pedimos que resistam um pouco mais, pois estes testes de resistência e coragem estão sendo analisados por todo o cosmos e saibam que vocês estão sendo admirados e servindo de exemplo para outros países que também desejam a liberdade. O que ficou para trás não serve para estes momentos presentes. O futuro é a energia adormecida que despertará quando o novo dia surgir. Aproveitem estes momentos presentes e, prestando atenção no mundo interno, Fiquem liberados de todo e qualquer sentimento que os mantém prisioneiros. Pois, como já sabem, todos os sentimentos negativos que nutrem são alimentos para esta escuridão que não deseja absolvê-los, porque não querem perder seus escravos. E resistirão até o fim que se aproxima, porque não há mais como adiar esta transição planetária. Fim de ciclo, nascimento de outro e a vida prossegue. Cuidado, fiquem de vigília, pois não sabem quando acontecerá o grito da independência e libertação. Os abraçamos e lhes desejamos boa sorte. Recebam do nosso exército nossa admiração e ajuda para estes momentos que se aproximam. Não há vitórias sem lutas, sem sacrifícios, sem perdas, sem tréguas e sem cansaço. Eu sou Astarcherã, vosso irmão que luta, que os admira e que se dispõe a ajudá-los, até que o sol inunde toda a terra, libertando-a dessa escuridão. Ainda não é o fim, mas estão bem próximos a esse desfecho final. Coragem, força, perseverança, união. Este é o masto da majestosa bandeira, que balançam com o coração. Brasil, pátria do evangelho. Enfim, liberdade, liberdade. Vamos comemorar, irmãos. Falta pouco. Está feito e está escrito. Gratidão aos nobres e valentes soldados da luz. Viram, meus amados irmãos, que mensagem bonita. Astarcherã trouxe hoje para nós. Uma mensagem de incentivo, de esperança, de amor e de ajuda, que sempre ele estará conosco, até o momento final. Até a terra ser totalmente iluminada. Que a luz banhe totalmente esse planeta azul abençoado. Sim, meus irmãos, vamos ter fé, esperança, confiar e aguardar. Não estamos sozinhos. Estamos muito protegidos. Estamos com todas as hierarquias de luz. Nesse momento, voltadas para nós. Vamos confiar no plano divino, que não tem falhas. Tenhamos fé. Vamos prosseguir. Vamos perseverar. Vamos até o fim.